Tem um jogo de Vomai, que ele tinha um tradicional todo sábado, passava lá o programa de meia hora, uma hora de duração, com dois apresentadores bem a cara de William Bonner, falando do Bernardo, e lá chegavam bem, boa noite aqui, estamos falando no IFTV, vamos falar os comentários da semana, e começamos a falar muito do jogo. Mas eu não vou nem entrar nessa discussão, porque isso foi o tema da minha exaltação, e a gente foi entrar nisso aí, pano pra manga pra gente falar mais uma hora. Esse jogo não tinha uma literatura, mas na mesma vez que eu queria ter essa passada, mas só para deixar de... Comunicação entre jogadores, as ferramentas de comunicação vão surgindo, as formas de comunicação vão surgindo. Ah, e aí, o jogo de desenvolvedores que já acabaram de ver, assim, tem mais coisas como mídias que surgem, ou novas formas de mídias que surgem pra reverberar as coisas do mundo em jogos. Como eu disse, isso dá discussão pra mais de uma hora, velho, é, é, a gente tem um jogo chamado The Matrix Online. The Matrix Online, ele era, obviamente, baseado na, 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 na franquia do Matrix, e... Assim, o jogo, não só baseado, ele era a continuação oficial do Matrix Online. O que aconteceu no jogo, de história, é considerado um cânone no universo da franquia montouro. Pois é. Os próprios desenvolvedores do jogo disseram porque eles escreveram os primeiros dois anos de história do que ia acontecer no jogo. Os diretores do filme, os hot jobs, disseram, ó, os primeiros dois anos do que aconteceu no jogo foi a história que ele criou. Mas, isso não tem o caso, porque é realmente relevante. O que é massa, é que os jogadores do filme online, eles tiveram uma rádio, chamada Ivy Radio, e, nessa rádio, o DJ da, dizia o que tava acontecendo, olha, os agentes tão na rua, tal, não sei o que, e, de vez em quando, o que ela chegava e dizia, olha, nós, os DJs aqui da Ivy Radio, estamos fazendo uma rave online, daqui a meia hora, no prédio da rua, tal. E aí, os jogadores, eles se bandearam pra lá, e quem tava descontando essa rádio online, tava lá vivendo a rádio virtual, o cara tava fazendo, com as músicas lá, e virava realmente uma festa dentro do mundo de jogo. Então, rádio, que trata de coisas que acontecem dentro do mundo de jogo, principalmente em jogos online, não falta. A gente tem a Wood Radio, que depois virou, acho que virou Wood Studios, que eles saíram da loja de somente uma rádio, e viraram um panorama de mídia por demanda bem maior do que somente rádio, essa Wood Radio, ela fazia as coberturas de vários jogos online, inclusive o Sitaf Heroes, que é um RPG online, quando tinha um evento de Natal, aí, então, os desenvolvedores estão na festa do evento de Natal, aqui, quando entrevistavam os desenvolvedores, aí eles chegavam e chamavam o desenvolvedor pelo nome do personagem do cara no mundo do jogo. Ele não era identificado como uma pessoa fora, ele era um alapá. E aí, pôs, então, o que é que você tá achando na festa? O que é que o jogo tem a fazer? E isso ia gerar uma conversa, uma cobertura do evento, com entrevistas, um panorama de comunicação absurdo. E isso é criado pelos jogadores. Jornal distribuído, mesmo o Sitaf Heroes até hoje, ele tem um jornal de, eu acho que é de 90, 90, não, de 2005, 2004, até hoje, ele tem um jornal chamado DC Scoop, jornal semanal, e ele traz um notício que acontece muito jogo. Dicas culinárias, eu acho, para os personagens do jogo, é algo bem viajado, assim, realmente, não faltam experimentos. Os consumidores de jogos online, eles estão na lógica de criar o conteúdo para ser consumido, criar mídia. Perfil do... Hoje não é do Facebook, mas quando eu estudei era do MySpace. Perfil do MySpace dos personagens dele. Então, ele tem um personagem, um avatar online, o avatar tem a vida dele, o cara vai lá e pede o MySpace dele. Cria o bloco do personagem, e no bloco do personagem, ele vai colocando as informações. É um mundo completamente vivo, isso aí. Bernardo, por isso...